MÚSICA Sei de um lugar divertido onde tudo é bonito e feito só pra você Lá a magia comanda e toda criança brinca de aprender Vem cantar, vem dançar, toda turma te espera O sinal vai tocar Vem pra cá responder a chamada, galera Que já vai começar XSPP Vem, vem, vem brincar Vem dançar Vem cantar Já vai começar XSPP Vem, vem brincar Vem dançar Vem cantar Vem, vem, vem brincar Vem dançar Vem cantar Vem, vem Vem cantar